Fala galera do YouTube, beleza? Começamos mais um vídeo aqui no canal Lonigamer, estamos aqui na série de Eurotrack Simulator 2 Eu ia falar Farming Simulator, mas não, é Eurotrack 2, né? Fazia tempo que eu não trazia o Eurotrack aqui para o canal E hoje aqui eu vou estar aqui no mapa EA, galera, faz tempo que eu não gravo Eurotrack E no mapa EA também eu só gravei o primeiro vídeo, não é bem uma série aqui, é uma série de gameplays aleatórias de ETS 2, Eurotrack Simulator 2 Então vamos continuar viajando aqui, essa que é a versão 1.21 que eu tenho aqui Deixa eu ver que cidade que eu tô Eu tô quase em Guaíra aqui Eu tô viajando de Naviraí, acho que pra Matelândia ou pra Medianeira, uma dessas duas cidades aí Naviraí, Naviraí, no Mato Grosso do Sul, para uma dessas duas cidades aí do Paraná Então vamos continuar viajando aqui, e aqui tem uma fila aqui Então legal, tem uma fila aqui, vamos lá Esse caminhão bem legal, tem escrito aí Cristina nele, é o dos... não é um mod isso aqui É do próprio jogo, e desculpa se tiver algum lag aí com... com o programa de gravação aí O Eurotrack meu fica meio pesado, né, ainda mais com chuva E os gráficos também não são lá essas coisas, são meio quadradão aí os gráficos É isso então Então, primeiramente eu peço que você deixe aquele like lá, papoca no like Como diria o Caio aí do canal Chifurdaria Eita, vamos tombar aqui Ixi Tem umas quebra de asa aqui Eu uso que é lemote de física realista lá Deixa aí essas quebra de asa em caminhão O Eurotrack Simulator 2 infelizmente é pirata, né Se fosse original eu fazia comboio, eu fazia aí no multiplayer e os vídeos, mas é piratão, né E eu não tô usando farol aqui Tô quase caindo da estrada aqui O que mais, ó, legal essa ponta aqui, essa ponta é bem legal aí, ó Ponte sobre o rio Paraná aí, ó, o Paranazão rio, né Rio Paranazão aí, ó Não é legal Ah não, tá ligado aqui os Os Esqueci o nome aqui Os Ah legal que esqueci o nome, né Os De limpar o vidro, limpador de vidro, né Limpador de vidro Foi esquecer o nome do limpador de vidro, né Não, é muito básico o nome, eu esqueço, hein Melhor ir por fora aqui, ó Ó o rio Paranazão, é muito legal aqui, ó Tá Vim pescar umas Traíra, umas Carpa, umas tilapia aqui Eu sou aqui do Paraná, né Eu conheço mais, é o rio Iguaçu aqui Rio Paraná, na verdade Mas quando eu vou passar lá fronteira com o Paraguai lá Eu já passei lá por Pela ponte da Amizade Eu passei lá pelo Pelo Rio Paraná É um rio muito grande mesmo Se passar lá pela ponte da Amizade Você vai dizer que é um rio Sim, não é fundo, né Vai ser Lá de cima da ponte Mas é um rio Profundamente fundo, né Nossa Que palavra, que balão que eu soltei Profundamente fundo, eu vou bater aqui Bateu Não, não bateu Quase que bateu nesse carro aqui Eu não sei se eu vou completar a viagem no vídeo todo Eu vou estar mais falando E é que O truque tá de volta, na verdade, no canal Quebra a mola aqui E eu também pretendo trazer modos Olha que legal Esse caminhão aqui, ó Um Scania Rodoviário Eita, porra, tá aqui Desculpa aí Se eu falei um palavrão aí Não pode falar palavrão, né Olha ele por dentro É normal Um caminhão da Scania por dentro, né Sei lá Se é da atualização Ou é o O Edomapa Esse caminhão diferente E da Scania Eu nem sei o que que eu tô levando de carga aqui Painéis e serragens No container Eu tô usando o farol, porra Desculpa aí se eu falei um palavrão de volta Não, eu tô usando A porra do farol aqui Ela Tanto faz se é farol baixo, não O farol que nem é noite É de 4 e meia da tarde O que que eu vou falar mais aqui no vídeo É, esse é um vídeo, né Totalmente comentado Os últimos vídeos aí que eu apanhei Só o primeiro mesmo De Euro Truck lá Que era Que era totalmente comentado E E esse aqui é Também é totalmente comentado Já os 3 últimos ali O segundo, terceiro e quarto vídeo De Euro Truck Eram só com música O último vídeo ali Eu tinha apanhado ainda Eu falei o primeiro minuto E o vídeo Deu o resto Eu apanhei com música Mas agora aí eu Fazer tudo comentado Eu vou apanhar um comentado aí No título do vídeo Olha a polícia aqui Tem que parar Não, não é a polícia aqui São uns Uns cara com Cone que raiva desse lag Não é lag É um É um lag, né Que dá por causa do Programa de vídeo, né Quando eu não tô gravando Não tem esse lag Nossa, tá travando demais Aqui Acho que agora parou Deixa eu ver Capaz de vir uma multa Agora porque eu tô usando farol Sendo que não Não é noite E não tá chovendo, né Olha lá a polícia Passar a polícia Agora tem que Devagar Pra eles não acharem Que nós estamos levando drogas Cocaína Pirataria Olha lá a polícia Opa, opa Vamos aqui, ó Eita, pô Quase atropelemos O policial aqui Agora eu tô de farol Ligado Por isso E os limpadores de vidro Continuam ligados Sendo que já faz horas Que acabou a chuva E a viagem ainda é longa, né Tem pedágio Uma coisa legal Que eu vi aqui É que Os caminhoneiros Dá pra ir sem parar Só que esse pedágio É muito pequeno Vai, meu fili Filho Não deu Não deu Ih, bati feio Aqui Só 4% De Meu Deus Céu Ixi Maria Estraguei o caminhão Do cara Aqui O caminhão É, o caminhão Do patrão E o ônibus Aí Será que não estragou A carga aqui? Não Eu não tô importando Com os passageiros Do ônibus Tô importando Com a minha carga E o cara do ônibus Acabou, né Vai ficar trancando E as pessoas E as pessoas que querem Passar lá Ó lá Não Só uma Um Um espaço ali Do pedágio Que ficou trancado Você que não é inscrito Ainda, galera É, você que tá Não é inscrito Ainda Se inscreva Vai ajudar Bastante Eu aí No canal Vai crescer Eu também Quero fazer Sorteio de jogos Hoje Que era pra mim Chegar aqui A coleção Do GTA Só que Era pra chegar Até meio-dia Aqui na minha Conta da Steam Só que Até agora Nada Tô esperando Até agora Umas 5 da tarde Agora E nada Do Da minha coleção Do GTA Chegar Conversei com o cara Lá Ele disse Que é por causa Do Do Feriado Daí Atrasas As encomendas Lá da Steam E o E o Boa O Boa Compra Lá Não confirmou No meu e-mail Lá Que eu paguei Só que Eu tenho Como prova Aqui O O Cupão Fiscal Que eu paguei Lá Não tem como Ele se provar Que eu não Paguei Que eu paguei Quero o meu jogo E Pelo menos Até amanhã Se não Depois Daí Daí Não vai ter Desculpa Quero Trazemos Gameplays De Aleatórias Gameplays De Farming Simulator 15 e 2013 Eurotrack 2 e voltando No canal Depois de um tempo Parado Opa Que dá Passar reta Legal Que a cidade É Marechal Cândido Rondon Opa Não tem Não tem Né É Sinaleiro Isso é bom Não gosto muito Sinaleiro Tem que ficar parando Lá Tem um posto Acho que é da Petro Do Ipiranga Aqui Pergunta lá No posto Ipiranga Quando que vai vir Meu jogo Na Steam Bom De novo A polícia Lá Vão passar Por um posto Da polícia De novo Lá Polícia Rodoviária Aqui Acho que já é Paraná É Paraná Né Passei É Mocândido Rondon A cidade Do Wilmut Né O Wilmut Que infelizmente Era um comediante Que faleceu E Pouco tempo Atrás No acidente Lá em Goiás Hoje eu to bem Falante no vídeo Né Galera Não sou acostumado Muito a falar Nos vídeos Só que hoje Eu digo Que falar Bastante Posto Policial Em Toledo Toledo E a cidade O Fabiano Luiz E o Fabinho Da Crazy Gamer Morava Né Eu tenho uns parentes Também Que moram Em Toledo Só que Aqui eu não tenho Policial Sinalizando Nada Né Lá em Acho que Era Guaira Tinha bastante Policial Na Na Bicha Ali Eu bati Aqui no Esconde Na Beira Da pista E agora Tem as Depressão Na pista Esse bagulho É meio Rúnho Ó Uns buraco Eita É massa E por dentro Do caminhão Deixa eu ver Se tem algum Dano E aí Já tem 2% De dano No Caminhão Acho que É uns 400 Que eu vou receber 507 Vai ser renda Eu vou ganhar Mais ou menos Uns 480 Porque teve Dano No caminhão Tem que Dar Uma Parada Meio bruto Pra trabalhar Com o caminhão Ixi Maria Tá vindo Carro Vamos Ultrapassando Tudo aqui Eu não quero Pegar Fila Aqui Na Viagem Ixi Maria Tô vendo Que eu vou ganhar Uns danos Aqui no caminhão Atravessando Muito rápido Quebra-mola Desculpe Se tiver Uma travadinha No vídeo Por causa Que Euro Truck Não é um jogo Leve É um jogo Bem pesado Pra PC Tem que ter Um PC Bom E o meu PC Não é Bom Ao contrário É meio Ruizinho E eu Bati Nossa Ganhei 273 Dano Olha lá Tiazinha Passeando Com seu Filho Na Rua Tiazinha Tiazinha E a tiazinha E só porque Viu Meu caminhão Voltou Pra trás É Eu vou Atropilar Essa tia Não Mentira Ela tá Com Seu Filhinho Ah Não dá Pra ver O filho Dela Que tia Louco Eita Bug Atravessou Meu caminhão Mas galera Então acho que Eu não vou Finalizar a viagem Ainda Falta 86 Km E o tempo Tá curto Aqui pra gravar Então eu já Vou Finalizando O vídeo Por aí Estamos aqui No cidade Toledo Então é isso Galera Então essa É a volta Do Euro Truck Simulator 2 E no canal Você que não é inscrito Ainda Se inscreva Deixa o like No vídeo Fique com Deus Até mais E valeu